Tonto Já conheço bem demais Dou-te o meu amor Sem qualquer condição Por hora Mas terás que provar Que vales Mais que o que já mostraste ser Se me souberes cuidar Já sei teu destino Leão tem a sina A sorte nos rirá Se quiseres arriscar Não temas a vida Amor, este fogo Não devemos temer Dou-te o meu amor Em troca desse olhar Doce Não resisto tão Bem sabes Tenho raiva De assim ser Tudo em mim, amor Leão tem a sina A sorte nos rirá Amor 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 Obrigado.